MÚSICA MÚSICA Vamos, Antônio! Ele tá errando, Antônio! Ele tá errando, ele tá errando! Porra, porra, porra! Ele é bom nesse chute, né? É... Mas aí, se ele meter o chute, ele vai ser acertão desse cara. Se ele meter o chute desse cara aí de Ismael, vai mal entrar no rio. Porra! Porra, carolho! Porra, carolho! Porra! Porra, porra! Caralho! Porra, caralho! Porra, caralho! Porra! Caralho, porra! Porra, porra! É, caralho! Esqueça, porra! Porra, porra! Ô, caralho! Que porra! Ele me deu um soco! Fora, porra! Porra! É, caralho! Que porra!